Jerry Cantrell, fundador e guitarrista da banda de rock Ellen St. Chance, é um desses músicos que as pessoas nos procuram para indicação de captadores. A gente sabe que ele já usou vários tipos de captadores, já usou captadores Schaller, já usou captadores JB modificados, e hoje ele usa um captador desenvolvido especialmente para ele por uma empresa de Detroit chamada Motor City. Dentre os nossos captadores, os captadores que a gente fabrica, o Custom 84 fica bem próximo aí, com a sua resistência de 16.4K e é o Nico 5. É um captador coringa, como vocês sabem, mas realmente muitos músicos usam captadores com especificações parecidas. Quando eu digo especificações parecidas, eu me refiro à barra de Alnico 5 e às bobinas com resistência total em torno de 16.2K, 16.4K. Tem uma pequena variação na resistência, mas é uma variação realmente que não faz muita diferença no time. Há uma diferença, mas é uma diferença muito pequena. Então, eu fico bem seguro para indicar, quando alguém quer um captador como o JB, por exemplo, indicar o nosso Custom 84, ficam na mesma praia. E no caso do Jerry Cantor, a gente pode indicar seguramente o Custom 84 também. Lá no nosso site você consegue comprar o 84 com várias opções de cores. E se você quiser uma cor diferenciada, nós temos um outro anúncio para customização de handbuckets. Se você quiser fazer um azul, verde, vermelho, daria para fazer também nesse outro anúncio. Valeu, pessoal!